Meu amorzinho, tudo bem? Vamos aí hoje iniciar nossa semana, iniciar nossa semana com vídeos somente com coisinhas, com maquiagem, com recebidos, com tudo de quem? Com a abelha rainha, semana inteira, só com a abelha rainha, então se você gosta, se você tá conhecendo, se você tá começando a revender, eu acho muito importante você já se inscrever aqui no canal, porque estaremos a semana toda falando sobre a marca abelha rainha, usando produto, assistindo lançamentos e muitas coisas boas, deixa o like do amor então, pra confirmar sua presença aqui nessa semana, deixa muitos likes pra eu saber que você realmente tá gostando dessa maratona de vídeos da dona abelha rainha, e bora começar mais um vídeo, hoje começa um vídeo de recebidos da abelha rainha pela Néa distribuidora, um beijo Néa muito obrigada por mais um recebido cheio de amor, a Néa atende toda a região de Guarulhos, Guarulhãos enorme do meu Brasil, morei aí gente, morei minha vida toda nesse Guarulhos aí, tá, você que é da minha cidade de Natal, quer produtos da abelha rainha, só chamar a Néa distribuidora, os contatos dela tá tudo aqui embaixo, ela atende tanto a região de Guarulhos, quanto a região de São Miguel Paulista, e junto com ela nós temos quem? A Cintia Multimarcas, que entrega nas estações de São Paulo, trens e metrôs, e a Marciele, que entrega na região de Porangaba, São Paulo, interior de São Paulo, então você que é da região de Porangaba, quer produtos da abelha rainha, só chamar a Marciele, tá aqui embaixo o contato com essas meninas maravilhosas, tá bom? E aqui estão os nossos recebidos, vamos ver o que tem aqui dentro, agradecer é a melhor maneira de demonstrar reconhecimento, obrigada por fazer parte da equipe Néa Catalu, ai que lindo Néa, é toda chique né, a Néa tá toda chique, vamos ver o que tem aqui dentro, ó, ela me mandou um creme da Renovil, aquele creme cirurgi, que ó, muito legal, dá pra usar tanto de dia quanto à noite, vou fazer a cortina pra vocês, tô muito ansiosa nesse produto, ele é grande gente, ó, é um produto grande, ele não é pequenininho não, ele tem aí 50 gramas, tensor, antidade, então a Néa me enviou esse, obrigada Néa, me enviou também mais dois produtos, que foi igual, essa sombra, aquele dueto de sombra ó, aquele duetinho, eu tenho marrom né, tá até aqui ó, eu tenho marrom com bege e ela me mandou tipo um salmão com preto ó, é da mesma, do mesmo lançamento, eles lançaram junto ó, os dois, muito do legal, agora eu vou testar esse, vou fazer vídeo de resenha essa semana tá, com ele, fazer uma make, já uso ele, já uso também o blush que ela também me enviou, esse daqui é o blush rosa delicado ó, aí eu amei a cor dele, acho que vai dar certo na minha pele, eu achava que ele era mais claro, mas não, acho que vai ser ótimo pra minha pele ó, então vou fazer um vídeo com ele, e com um vídeo usando também esse duetinho de sombras, tá bom, já se inscreve aqui no canal, porque vai ter vídeos, então de recebidas na Néa catálogo, eu vim mais pra poder falar dela também, as regiões que ela atende, ela me mandou esses três produtos muito maravilhosos, acho que eu vou até abrir esse daqui ó, pra gente ver como que ele é, e aí eu vou gravar um vídeo de rotina noite, eu já gravei um vídeo de rotina dia pra vocês, vai ao ar essa semana, acho que amanhã já vai ao ar, eu vou gravar um vídeo de rotina dia, então eu vou gravar um vídeo de rotina noite, testando aqui esse maravilhoso aqui tá, vou mostrar pra vocês como ele é, ó, esse daqui eu leio quando for fazer o vídeo tá, eu leio melhor pra vocês, ó, mas ele é muito chique ó, é de vidro, olha que embalagem bonita, a Renovil ela arrasa, né, nas embalagens, é muito bonita as embalagens da Renovil, abelha rainha, bom, se inscreve, fica por aqui que eu vou fazer vídeo de rotina noturna, tá, então se inscreve, esse aqui é produto de dia e de noite, e esses dois aqui eu vou testar com vocês em vídeo, tá, eu não vou abrir esses daqui, eu quero fazer a primeira impressão com vocês, meu amor, essas foram as coisinhas que a Néa me enviou da abelha rainha, muito obrigada, né, eu vou testando todos com vídeos aqui no canal, eu vou te falando que você quer revender, só chama a Néa, só de Guarulhos, só de São Miguel Paulista, chama a Néa, quer comprar, chama a Cíntia, você quer de São Paulo, e eu acho que a Néa também deve enviar, esses dias uma linda me perguntou se a Cíntia enviava produtos pra fora de São Paulo, gente, é questão de conversar, chama elas, conversa, tem um WhatsApp delas aqui embaixo, é o contato, tudo delas, pra vocês conversar certinho sobre como adquirir esses produtos da abelha rainha, tá bom? Alguém gostou do vídeo, não esquece de deixar o like do amor, com esses recebidos do amorzinho, se inscreve no canal também, porque vai vir mais vídeos sobre o mesmo tema, né, abelha rainha, e é isso, beijão, coração maravilhoso, te espero aqui muito amanhã, seremos juntas novamente, tá bom? Beijo e até lá!